Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um bucho de sol Num domingo qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como antes amanhã Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um bucho de sol Que notícias me dão de você Amanhã ou depois de amanhã Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Que notícias me dão de você Sei que nada será como antes amanhã Amanhã ou depois de amanhã Amanhã ou depois de amanhã Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal